E aí galera do canal Maisolume Quero mandar aí uma Passar um aviso aí de segurança Caso você receber Este e-mail aqui da Outlook É Você tem que tomar bastante cuidado Porque Aqui, este e-mail aqui Eles querem roubar Seu e-mail, entendeu? E sua senha Vou traduzir aqui para vocês Que ele vem em inglês Verificar a conta que eles pedem Vou traduzir aqui para vocês A sua conta Microsoft tem alguns problemas De segurança E precisa ser corrigida imediatamente Para nós, para ajudar E mantê-lo seguro Você precisa clicar no link abaixo No caso, é este link aqui Né? Você Olha, quando você passa O mouse aí Olha a url que eles vão te mandar Tinurl.com Barra HFP7EWD Então vamos copiar Ela bem aqui Tinurl.com No.com No.com .com 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 Barra Olha, ó Só isso aqui, ó Você clicou Você Você clicou aqui Você vai Para este link aqui, ó Entendeu? Este link aqui Que é Um link falso Entendeu? Aqui no caso Você vai colocar Seu e-mail E sua senha E E no caso Vão para eles E eles vão roubar Seu e-mail E sua senha Então Você tem que tomar Bastante cuidado Quando receber este Receber este e-mail Da Hotlook É isso aí, galera Só um aviso aí De segurança Valeu Tudo isso aí E aí E aí E aí E questi Obrigado.